Fala ai pessoal, o que ta falando aqui é o bring and play, dizendo aqui mais um vídeo de T5 online Rapaziada, Cross Jumps of Carnage, eu acho que é Carnage isso ai, não sei como se pronuncia É a corridinha do Max, né, Max ta sempre ai, já fiz umas 4 corridas dele, sempre né, 4 Não tem muito vídeo, então 4 já é um número considerável, o cara está com presença aqui no canal Enfim, o cara é muito bom, isso que importa Essa foto ai é muito interessante, tem uns ônibus empilhados com uns saltos que se cruzam Enfim, bagulho muito crazy, muito louco, tem 16 cabeças, corridas GTA, uma volta só, né, GTA O bagulho fica muito louco, que é muito C4, muito, né, muita explosão, sei o que lá, o demoro a sair o vacilão Então vou confirmar definições aqui, quando a partida começar, eu volto Rapaziada, eu vou de XF com a guitarra imaginária, manda ai Brunão Quem manjar o nome dessa música, comenta ai, quero ver que é o brabo, hein Quero ver que é o brabo que está ligado nessa música, vou postar aqui, opa, quentinho Pronto pra jogar Geral sem camisa, ó, eu sem camisa, mando aqui do lado sem camisa também Esse aqui também, geral, bonde dos sem cueca Vai, a partida vai começar, foi Crossjumps of Carnage, sinistro, hein Carnage é o que? Carnificina, alguma coisa assim do gênero Ó, o Molocast escreveu Abreze Abreze só no final, cara, vou te mandar o salve, se contente com o salve Que o Abreze é no final do vídeo, relaxa ai Em uma corrida de terra, você pode sair do seu veículo, coletar armas e matar seus oponentes Aí, o bagulho já tem como uma porrada Eita, ai, 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 já tem vários mísseis ali pra foder geral E eu já me fudi, inclusive Porra, vou ter que restaurar ou vai dar pra pular? Bom, eu vou tentar Ah, qual é? Vários, vários bagulho, ah, vou ter que restaurar, não dá Não, sai do carro não, Bruno, restaura, isso, garoto O boneco, porra, apareceu o Hulk, ele empurrou a porta, tá ligado? Ele quebrou assim, brau Vambora Tomara que eu não tome nenhum míssel nas cuesta E voa, Bruno Não, voa, Paulo Ah, quase que eu explodi Tá que le pau, Marcos, tá que le pau no STK ratio Bora Ah, neguinho vai sair, o nego vai ficar se matando, tenho certeza Eles vão ficar ali no meio, atirando Esse que é o problema, entendeu? O C4, eu nem vejo tanto problema assim, né O cara vai, tá com o C4 do carro, beleza Agora o cara sair pra ficar atirando com a Rocket é sacanagem, entendeu? Se eu morrer pra uma louca que saiu do carro, vai ter rage Entendeu? Vai ter muito rage Bora Tô em nono, nossa, que péssimo Fiz a corrida ontem falando que ia ficar em primeiro Hoje, não rolou, né Eu acho que não vai rolar Também errei ali a primeira rampa Vamos ver o que a gente consegue fazer Tô em oitavo Essa galera aí que saiu do carro Pelo menos tenta matar o primeiro colocado Pra me dar uma facilitada aqui, né Ia ser interessante Por aqui Se você quiser jogar essa corrida Caraca, o poste caiu na hora que eu passei Foi muito impossível Então se você quiser jogar essa corrida aqui, né O link tá na descrição Então entra lá, baixa E aproveita Porque ela é bem interessante, entendeu? Com essas explosões muito loucas Fica muito maneiro Vai, Bruno Porra, tá em sexto Vamos dar uma recuperada Já vou catar o míssil aqui Porque o primeiro que aparecer na minha frente Vai tomar nas questas Ai, moleque, meu carro não tá freando não Que isso Ah, filho da mãe, cara Sacanagem, bro Sacanagem Sacanagem de me matar Tô em oitavo Olha que lixo, rapaziada Eu acho que devo fazer essa corrida aqui Sem GTA na próxima, hein Vai rolar um repete acusinho Repete acusinho Corrida sem ser GTA Corrida normal ou fantasma Eu vou pensar Acho que vou colocar fantasma Vai ficar maneiro Ai, ai Aff Aff Aff, será que dá pra ir de ré? Bom, não deu pra ir de ré Será que dá pra ir acelerando? Não deu pra ir acelerando Porra, então vamos fazer assim Sai do carro, Bruno Não, não sai pelo outro lado, meu filho Sai pela tua porta, meu Tu vê ele com cara de bolado? Meu Deus, hein Que preguiça Porra, não dá pra pular? É sério? Então entra no ônibus, Bruno Vai, vai Entrou Eita Bora, bora, bora Entra no ônibus de novo Pula a janela Porra, essa aqui tinha uma grade Tá ligado Corrida e eu saí andando Beleza Tem que ir até o checkpoint Pô, dei mole Acho que não era pra andar não Era pra eu ter restaurado Ih, vou tomar NC Será que eu vou tomar NC? Vamos fazer o Rapid Deco aqui, né galera Minha voz é self-fina Vamos fazer o Rapid Deco aqui Fantasma Porque eu acho que vai ficar mais interessante Tem alguém atrás de mim Olha o cara correndo aqui atrás de mim Igual um zumbi Igual um Walker Ah, não vai me passar não Eu e P-Line na corridinha P-Line, tira esse fuzil da mão P-Line Tira esse fuzil da mão Se tu me matar por trás de alemão Tu vai ver Ah, nossa Ele me matar, cara Olha o buraco que ficou nas minhas costas Eu tomei o tirambazo do P-Line P-Line, se tu cruzar na minha frente Eu vou te rodar fácil Tá entendendo Vamos fazer aqui o Rapid Deco O modo Fantasma Olha só que lixo, cara O que eu vou fazer com 100 RP e 200 Dots Que isso O louco tá com a camisa do DST É o Kaique XXT Eu perdi 500 pilha aposta E vambora pro Rapid Deco Já volto Bora, rapaziada Cross Jumps of Carnage Hoje eu tô aqui com o meu Zentorno E botei Fantasma Mas vocês sabem que eu não entrego Eita, bati no microfone Espero que não tenha feito barulho estranho Vocês sabem que eu não entrego O modo Fantasma de bombejada Então eu coloquei aqui Uma chuvinha de Levinson Pra gente dar uma gastada Vamos lá fazer a primeira rampinha Bonitamente, lindamente Será que eu já consigo pegar a rampa? Não, não consegui Vou ter que fazer de... Eita, caí pro lado aqui Que bagulho doido Vai, 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 vai Calma, Bruno Nossa, essa chuva aí tá rodando Muito meus entornos, cara Olha só quanta água Tem mais 5mm de chuva nessa pista Não dá nem pra avião decolar Vambora Pô, tô em 11º Que saco, hein Porra Vou te falar Tá difícil pra mim Eu vou ter que treinar muito Esse final de semana E falando aqui em treinar Eu vou fazer live Eu vou fazer live hoje, tá galera Hoje sábado Então pra você ficar por dentro Então pra você ficar por dentro mesmo do que tá acontecendo Você entra ali no Twitter Pra assistir a live no Twitch Cara, eu tô muito mal Eu tô em 10º Eu tô achando que eu vou chegar em 1º Mas não tá dando não O Daniel falou ali que não deu pra entrar E o freio dos meus entornos tá bichado Porque ele não freia não Eu sei que tem água Mas tá esquisito Ó, o cara ali entrou em 1º Agora foi o Luquinha Vamos dar uma freadinha Bora, boa, boa, Bruno Não, boa bichola Vai, foi Aí, tamo recuperando posição legal Já estamos em quarto Freio, acelerou Salve pro Farias Vitor Farias Vitor tá direto aí com a gente A gente terminou aqui em quarto Melhoramos muito, né Do que da primeira vez que a gente jogou essa corrida aqui E do vídeo de ontem Que a gente foi em décimo, se eu não me engano Então em quarto é uma boa colocação Eu vou trabalhar muito Pra no próximo vídeo de corrida Chegar em primeiro, entendeu Eu espero Vamos rezar Pra que eu chegue em primeiro Na próxima corrida Quem ganhou essa brincadeira aí Foi o Luquinha 3DS Eu sempre falei Luquinhas Mas é Luquinha 3DS Então como eu disse Eu vou fazer live em Twitch Às 8 Então se você quiser assistir Já entra aqui Se inscreve lá no meu Twitch E fica tudo preparado Tudo pronto Pega a pipoquinha também e tal E vamos fazer uma live maneira de COD Show O link da PSGamesDev Tá aqui na descrição Se você quiser comprar o COD Se quiser comprar o GTA Quiser comprar o GTA da nova geração Galera É terça-feira Tá quase Tá assim ó Tá quase na minha mão aqui Vai ser muito irado Né A terça-feira Porque porra Lançamento do GTA 5 para a nova geração No Playstation 4 E no Xbox One também Eu jogo no Play 4 Então aqui no canal Vai ser Play 4 Enfim Rapaziada Veja o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Clica no gostei E as suas favoritas também Show Valeu A Braita 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 A As Z